Atividade física é saúde. Alguém duvida? A prática constante de um exercício ou esporte diminui a ansiedade, ajuda a descarregar as tensões do dia a dia e promove inúmeros ganhos ao organismo. Agora, imagine isso tudo, mas a companhia de centenas de pessoas. É a tradicional caminhada e corrida da lua cheia, que acontece há dois anos no Parque do Sabiá. E a repórter Roberta Gomes acompanhou a maratona. Eles foram chegando em grupos pequenos e em pouco tempo parece faltar até espaço. Antes da largada, professores de educação física orientam os participantes. Estica, puxa, não pode ter preguiça. Alongados, é hora de ligar o motor e a turma acelera no aquecimento. É essencial, principalmente o alongamento, né? Porque vai evitar as tensões musculares, né? Que geralmente as pessoas têm. Elas desconhecem a necessidade do alongamento, mas é essencial. O aquecimento também. Seria bom se fizesse o aquecimento antes de caminhar, de correr, né? Para evitar todos os problemas que vêm depois, né? Aquelas dores. Andréa veio participar pela primeira vez e acredita que em grupo o estímulo para o exercício pode ser maior. Você começa animada, de repente você para, depois você retorna. Tanto que acabei tendo uma tendinite por falta de alongamento. Essa passa a parte, né? Então, assim, a gente está totalmente despreparado para fazer um exercício físico. Só chega, vai fazendo e acha que está bom, né? Gente, é o que não falta por aqui. Mais de 200 pessoas fizeram um percurso de 5 e até 10 quilômetros. Até quem veio passar férias na cidade não resistiu aos encantos da lua cheia. Vou levar até para a minha cidade, né? Essa ideia das pessoas lá fazerem uma caminhada dessa, né? Que é muito bom, a gente encontra muita gente, né? É um momento para relaxar. É um momento para relaxar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho